Olá, pessoal! Bem-vindos ao canal. Eu me chamo Bruno e hoje o tema será um pavão, pessoal. Esse foi um pedido especial aqui da escrita do canal, a Hermínia. Deus te abençoe grandemente, Hermínia, e um grande abraço! E para começar, pessoal, vamos utilizar aqui o branco, azul caribe, azul hortência, cinza chumbo, amarelo ouro, o vermelho tomate, mas pode ser o da sua escolha, o laranja e o amarelo cádmio também. Pessoal, vou deixar o guia de cores na descrição do vídeo. Vou iniciar, pessoal, com o pincel pituá, o amarelo ouro. Passo aqui em um paninho, pessoal, só para fazer um sombreamento aqui no fundo bem suave, olha. Nesta partezinha aqui também, ó, vou passar, olha, também. E aí Vamos lá. E nessas partezinhas aqui também, pessoal, olha. Pode ver que fica bem suave. Então, vamos passando aqui, olha, desta forma. Se quiser que fique mais forte, pode voltar novamente aqui, que vai acentuando ainda mais o amarelo-limão. Feito isso, pessoal, agora eu vou utilizar o amarelo-cádmio. Passo aqui nesta partezinha aqui de cima, olha. Feito isso, pessoal, vou vir agora com o laranja. E venho aqui, olha, misturando. Para essas pontinhas aqui eu vou utilizar o pincel de número 10, que ele já está com a pontinha dele bem fininha aqui, olha. Então, já fica bem mais fácil aqui para pegar nessas áreas menores também. Mas lembrando, pessoal, você pode utilizar o que você tem em casa, tá bom? E vai ficar assim, pessoal. Agora eu vou lavar aqui o pincel novamente. Vou utilizar aqui o azul hortência, pessoal. E vamos pintar aqui, olha, completamente toda esta parte. Procurei fazer, pessoal, de uma forma simples, que vocês consigam reproduzir com bastante facilidade também. É claro que sempre há os desafios, né? Mas com certeza vocês vão conseguir, sim, reproduzir também esse pavão, pessoal. Venho aqui, pessoal, faço esse preenchimento. Vou utilizar aqui o azul caribe. E vou passar um pouquinho aqui também, olha. Um pouco nesta parte de cima também. Vou lavar o pincel, pessoal. Agora eu irei utilizar o branco. Você pode tirar o excesso ou em um pratinho ou em um paninho, fica a critério de vocês também. Passo aqui só para tirar um pouquinho do excesso. E vai ficar assim, pessoal. E também vamos utilizar mais duas cores que eu esqueci de mencionar aqui, que é o azul turquesa e o azul marinho também. Então, lavei o pincel, pessoal, e venho aqui, olha, com azul turquesa. Caso você não tenha, pode ser o cobalto também, tá bom? Aqui agora, pessoal, é mais o preenchimento. Tchau. 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 Aproveito aqui, venho com o azul marinho. Passo um pouquinho aqui, podemos mudar de pena para pena, pessoal. Acrescentar um pouquinho mais ou até mesmo um pouco menos. Então, inicialmente vai ficar desta forma, agora vamos para a próxima também. Então, vamos lavar o pincel, pessoal. Vou utilizar aqui já o armarelo cadmio. Agora o laranja, pessoal. Um pouquinho. Um pouquinho aqui do outro lado também. E para realçar este laranja, pessoal, vamos utilizar aqui o vermelho tomate. Só um pouquinho aqui, olha, na base, só para realçar mais aqui este vermelho tomate, pessoal. Ou melhor, realçar este laranja. Então, é sempre em pouquíssima quantidade, pessoal. Vou lavar aqui o pincel, pessoal. E, novamente, neste pedacinho que está aqui, eu venho com um pouquinho já desse azul caribe, olha. Bem pouquinho, bem pouquinho, porque depois nós vamos fazer ali os detalhes, então, meio que vai nem aparecer tanto aqui essa partezinha aqui. Agora vamos fazer o próximo, pessoal. Novamente aqui o amarelo cadmio. Vamos. 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 Agora com o laranja. Agora com o laranja. Agora, pessoal, com o vermelho vivo novamente. Olha como ele realça ainda mais esse laranja. Vou lavar o pincel, pessoal, e agora vamos utilizar o azul hortência. E agora vamos fazer o azul hortência. Vou só ajustar aqui, passei um pouquinho. Então, venho aqui com o pincel limpo, olha. Faço os ajustes que eu achar necessário e venho aqui, olha, agora com o azul caribe, pessoal. Então, sempre que vocês acharem necessidade de fazer qualquer correção, dá pra fazer tranquilamente, tá bom? Um pouquinho de branco. Vou tirar aqui o excesso também, dá em um pratinho também. Limpo o pincel, volto aqui tirando os excessos. E agora, novamente, pessoal, vou utilizar aqui o azul turquesa. Um pouquinho. Vamos lá. Vamos lá. Agora, pessoal, vou utilizar novamente aqui o azul marinho. Coloco pouca tinta aqui na pontinha do pincel e venho ajustando aqui, pessoal, desta forma. E assim nós vamos fazer também as demais penas, seguindo este mesmo passo a passo. E agora, pessoal, feito isso, vamos utilizar o amarelo limão novamente. E vamos vir aqui com o pincel e contornar aqui, olha, pessoal. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E também, pessoal, assim, olha. Vamos passando. Essa partezinha é bem tranquila. E assim também, pessoal, farei nas demais penas, olha, também seguindo esse mesmo passo a passo. Vamos lá. Vamos lá. E agora, pessoal, vou utilizar o pincel zero, também aqui, olha, o verde pistache, passo aqui, olha, pessoal, um contorno com uma quantidade bem generosa, pessoal. Se quiser, pode vir com a tinta diretamente também, mas assim fica mais fácil para dosar a quantidade também. E depois eu volto aqui com o pincel, venho aqui com o D número 8 mesmo, pessoal, e só venho, olha, puxando. E aí E aí E aí E aí E volto novamente, olha. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E novamente, pessoal, puxando aqui, olha. E aí E aí E vamos fazer também Aqui no restante, pessoal, porque vamos deixar assim depois. Então, não precisa de uma preocupação tão assim, porque ele vai ficar com esse tom esverdeado no fundo, pessoal, ali das nossas peninhas. Então, vai ficar mais como um detalhe mesmo. E aí 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 E assim vamos fazer com as demais também. E agora, pessoal, feito isso, eu vou utilizar aqui o cinza chumbo. Pincelzinho zero, pessoal. E vem, olha, puxando aqui, ó. E aí E aí E aí E aí E aí Daqui, pessoal, já aproveito e já puxo um pouquinho para cá. E daqui, olha, já aproveito e passo alguns risquinhos também. E vou repetir aqui do outro lado também. Venho aqui, olha, respeitando o movimento aqui da nossa perna, pessoal. Então, vamos seguindo aqui, olha. Então, vamos lá. Vamos lá. Um trabalho bem delicado, pessoal. Vamos acrescentando aqui, olha. Vamos lá. Vamos lá. E também, pessoal. Venho aqui, olha, corrigindo desse lado agora, puxando só alguns aqui, olha. Feito isso, pessoal. Vou utilizar aqui o azul hortência. E passo aqui, olha. E passo aqui, olha. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Desta forma, pessoal. E agora, eu também vou utilizar aqui. aqui o azul hortência, para deixar um tom azulado também aqui, em algumas áreas. E também, pessoal, um pouquinho de branco. Desta forma, pessoal. Agora vamos continuar aqui, olha. Na do lado. Então, eu venho, pessoal, respeitando o movimento dessa peninha, olha, tá vendo? Então, eu venho, pessoal. Então, eu venho, pessoal, respeitando o movimento dessa peninha, olha, tá vendo? Então, eu venho, pessoal, respeitando o movimento dessa peninha, olha, tá vendo? Vamos continuando, pessoal. Aqui, olha, respeitando o movimento da peninha. Agora, pessoal. Só algumas eu vou puxar para cá, olha. E agora, pessoal, venho passando aqui, olha, vamos acrescentando aqui algumas. Já vou utilizar aqui o branco também, pessoal. Aqui, olha... Então, você... Eu... Eu... E agora, pessoal, também com azul hortência. E assim, pessoal, também farei nas demais seguindo o mesmo passo a passo. E agora, pessoal, venho aqui, olha, puxando um pouco mais, olha. E agora, pessoal, vamos lá. E dos demais também, pessoal, para ficar bem grande, igual esses daqui, olha. E agora, pessoal, vamos lá. Vem ampliando também, olha, aumentando ainda mais. E agora, pessoal, vamos lá. E até aqui, pessoal, está desta forma. E agora, pessoal, para fazer esta parte aqui, vamos utilizar o amarelo ouro, verde bandeira, o verde maçã, o verde pântano, coral, o branco e também o verde pistache, pessoal. Então, vou iniciar aqui, olha, fazendo o preenchimento completamente com o amarelo limão. Já vou aproveitar, pessoal, e fazer o preenchimento em todos esses que estão aqui atrás, olha. Vamos fazendo aqui por parte. Vamos fazendo aqui por parte. E agora, pessoal, vou utilizar aqui o verde maçã. Tiro um pouquinho desse excesso. Um pouquinho do verde pistache. Lembrando, pessoal, estou utilizando o pincel D número 8. Vou utilizar aqui agora o verde bandeira. Tem um paninho aqui, pessoal, eu tiro o excesso nele, olha. Vou até deixá-lo aqui. Então, pego aqui, olha, bem pouquinho, pessoal, só na pontinha aqui do pincel. Só para ficar assim, olha, igual o outro também. E... 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 Vamos lá. Agora, pessoal, vou utilizar aqui um pouquinho só desse verde pântano, bem pouquinho. Lavo aqui o pincel, pessoal, vou utilizar agora a cor coral. Venho aqui, olha, passo aqui, ó. E passo aqui, olha. Trazendo aqui essa tonalidade aqui com o coral, pessoal. E agora, pessoal, para finalizar, eu vou utilizar aqui um pouquinho do branco. A gente escolheu outro pincel. Vou utilizar agora, pessoal, o pincel também de número 8. Venho aqui, olha, com um pouquinho de branco. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tintem apenas um lado do pincel, pessoal, só para facilitar aqui, olha. E seguindo esse passo a passo, pessoal, vamos repetir nas demais também. Então, eu já venho aqui, olha, com o amarelo ouro. Eu poderia, pessoal, também já vir fazendo esses daqui. Mas eu já vou aproveitar aqui para mostrar para vocês como fazer aqui na sequência, né? Então, vamos preencher aqui. Vamos lá. 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 O verde maçã. Agora converte pistache. O verde maçã. Lavei aqui o pincel pessoal, agora eu volto aqui com o verde bandeira. Limpo aqui o pincel, venho preenchendo aqui, não tem problema, pode usar um pouco mais. Pode mudar de pena pra pena, pessoal. Já ia falar de pétala pra pétala, mas é de pena aqui, olha. Não tem problema. Um pouquinho do verde pântano. Sempre em pequena quantidade, pessoal, bem pouquinho, olha. Agora vou lavar o pincel novamente, pessoal, e utilizar a cor coral. E aí Passo aqui um pouquinho. Vou suavizar aqui, olha, um pouquinho mais. Agora, também com o pincel de número 8, pessoal, venho aqui, olha. Tinta em apenas um lado do pincel. 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 E vai ficar desta forma, pessoal, e assim nós vamos fazer os demais também, as demais penas também, seguindo este mesmo passo a passo. E vai ficar desta forma, pessoal. Para a próxima aula já vamos fazer aqui esta parte do nosso pavão também, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com amigos e familiares também. Ajude esta família a crescer. Agradeço imensamente o carinho de todos vocês, que cada um faça uma pintura maravilhosa, um grande abraço, fiquem com Deus e tchau, tchau!